Aí a jogada do Ramon, de novo, ele tá na área, na tabelinha com o Edilson, recebeu na frente e furou, pode pintar o gol do Vasco, toque, gol! Gol! Gol do Vasco da Gama! Recupera essa bola o Edilson, tocou pro Valdirã, tá em condição legal, ajeitou o Valdirã, bate com a canhota, bateu, é gol! Gol do Vasco da Gama, Valdirã, de canhota, ele não pega bem com a perna esquerda. Vamos ver aí a presença de novo do Carlos Alberto, limpou bonito, o Carlos Alberto tá na área, fez o cruzamento por baixo, toque o gol! Gol do Corinthians! Rafael Moura diminui em São Januário! Olha o Carlos Alberto ganhando espaço, conseguindo fazer o cruzamento, o toque salvou, é gol! Gol do Corinthians! Outra vez pela direita, outra vez Carlos Alberto! E Rafael Moura se antecipa agora ao Fábio Braz e empata a partida em São Januário! Passa uma área, quer que o combate aconteça logo ali! Olha o Nilmar, vai limpar a jogada, o Nilmar foi derrubado, é pênalti! Penalidade máxima para o Corinthians, Nilmar! Aí o Carlos Alberto correu pra bola, bateu, pegou o goleiro Cássio e botou pra escanteio! Vamos esperar você ver a repetição, muita gente tentando invadir O Cássio invadiu, invadiu o espaço que é permitido a ele se mexer Olha o Carlos Alberto, preparado pra cobrança, correu, bateu, é gol! Muito veloz o Nilmar, escapou com velocidade, escapou de dois, escapou de três, botou na frente, é pênalti de novo! Penalidade máxima a favor do Corinthians, como joga a bola esse Nilmar, Raul! Marcelo Matos correu pra batida, bateu na trave, é gol! Gol do Corinthians!